O amor é o maior sentimento O amor é paciente O amor sabe esperar O amor é de ficar O amor não faz o mal O amor une os corações Eta glória, o amor une os corações Amados de Deus, a paz do Senhor Jesus Bom dia Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Nós queremos antes de cumprimentar a pastora Jossa Neto Pedir que você se inscreva aqui no canal Quero pedir que você compartilhe esta mensagem Esta oração Com o maior número de pessoas possíveis Para que as pessoas também recebam esta mensagem Pai do Senhor, pastora Pai do Senhor, pastor Pai do Senhor, povo de Deus Um bom dia assim bem especial No início de semana Na presença desse Deus Com a mão potentosa que nos guarda Que nos cura Que tem a solução para o meu problema Para o seu problema E para todos os problemas Se assim entregar na mão desse Pai poderoso Amém, pastor? Amém Bom dia Bom dia, bom dia Amados, nós vamos falar hoje sobre algo que Deus ama em nós O que é que Deus ama? A palavra de Deus no Salmo 51, no versículo 17 vai dizer Aleluia Um coração quebrantado e contrito É verdade O Senhor não despreza Mas o que é que vem a ser um coração quebrantado e contrito? Coração quebrantado quer dizer coração quebrado Coração quebrado é o coração que aceitou ser quebrado o orgulho, a soberba, né? E uma das coisas que Deus mais ama é o perdão Por isso que Jesus Cristo perdoou a todas as pessoas que feriram Ele E até na cruz Ele disse Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem Aleluia Então o perdão é algo que nos aproxima de Deus Porque Deus é misericordioso E a palavra de Deus vai dizer que a sua misericórdia dura para todos sempre Aleluia Isso é algo tremendo O perdão é algo que nós todos precisamos exercer na nossa vida O perdão é uma das coisas que liberta a cada um de nós dessa masmorra, dessa prisão Ainda ontem eu preguei na mensagem do culto da família sobre isso aí E a gente percebe que quando a gente está pregando sobre perdão A igreja fica caladinha, sabe? É como se todo mundo dissesse Bicho, essa palavra é para mim, né? E na verdade é Porque existe por Deus para nossas vidas Uma palavra de perdão Uma palavra tremenda da parte de Deus Falando sobre isso Sobre perdoar Se eu não perdoo Eu não sou parecido com Deus Por quê? Porque Deus é perdão Porque a misericórdia de Deus dura para sempre A graça de Deus é eterna A graça de Deus é aquilo que você não merece Né? Verdade É quando Deus te dá aquilo Vou dar isso aqui a você Você não merece Mas eu vou lhe dar Porque eu lhe amo Aleluia Isso é a graça Isso é a graça E a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar Como Jesus nos perdoou, né? Olha o que diz o Salmo 86 no versículo 5 Tu és bondoso e perdoador, Senhor Rico em graças Para com todos que nele invocam Para todos que invocam O que é invocar? É falar com Deus É pedir Senhor Aleluia Senhor tem misericórdia de mim Tem compaixão Pronto Isso aí É perdão E nós temos que entender, meus amados Que o perdão de Deus Ele vem acompanhado de uma grande lição do Senhor Jesus Cristo Uma lição tremenda que Jesus deu à igreja Falando a respeito do perdão Aleluia Porque Pedro Pedro foi um dos discípulos que mais falou com Jesus Foi o que mais falou, na verdade Ele tinha sempre aquele contato com Jesus Cristo, né? Ele falava com Jesus direto Ele pedia a direção de Deus Pedro gostava muito de ouvir Jesus E ele pedia a Jesus exatamente para Jesus Mostrar para ele os caminhos que ele deveria percorrer E nessa caminhada de Pedro com Jesus Cristo Deve uma vez que Pedro Ele chegou a dizer para Jesus Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Sete Sete vezes Aí a gente às vezes não entende Por que que Pedro falou sete vezes? Porque naquele tempo Pelo costume judaico Perdoar sete vezes já era uma grande coisa Porque a lei mosaica dizia Que era olho por olho e dente por dente Então quem perdoasse sete vezes Menino, era um coração bom demais Você perdoou quantas vezes? Sete? Vixe, você tem um coração bom demais E quando Pedro vai de encontro a Jesus Cristo E fala sobre esse perdão Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Aleluia A quem me fere? E Pedro espera receber de Jesus Uma palavra Jesus dizendo É Pedro, sete vezes Mas ao contrário disso Jesus disse Setenta vezes sete Olha aqui, está em Mateus 18, 21 e 22 Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão Quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu Eu digo a você Não até sete Mas até setenta vezes sete Eita Aleluia Setenta vezes sete Jesus estava dizendo que o perdão que você tem que dar Ele não tem limites É verdade E nós vamos ver um vídeo agora Que fala muito bem sobre isso Esse diálogo de Pedro com Jesus Veja o vídeo como é bonito Aleluia Senhor Até quantas vezes Pecará meu irmão contra mim E eu lhe perdoarei Até sete? Não te digo que até sete Mas Até setenta vezes sete Por isso O reino dos céus pode comparar-se A um certo rei Que quis fazer contas com os seus servos E começando a fazer contas Foi lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos E não tendo ele com o que pagar O seu senhor mandou que ele e sua mulher E seus filhos Fossem vendidos Com tudo quanto tinha para Que a dívida se lhe pagasse Então aquele servo Prostrando-se O reverenciava Dizendo Senhor Seja generoso para comigo E tudo te pagarei Então o senhor daquele servo Movido de íntima compaixão Soltou E perdoou-lhe A dívida Saindo porém Aquele servo Encontrou um dos seus Conservos Que lhe devia Cem dinheiros E lançando mão dele Sufocava-o Dizendo Paga-me o que me deves Então seu companheiro Prostrando-se a seus pés Rogava-lhe Dizendo Seja generoso para comigo E tudo te pagarei Ele porém não quis Antes foi Encerrá-lo na prisão Até que pagasse a dívida Vendo Pois os seus conservos O que acontecia Contristaram-se muito E foram declarar Ao seu senhor Tudo o que se passara Então O seu senhor Chamando-o A sua presença Disse-lhe Servo malvado Perdoei-te Toda aquela dívida Porque me suplicaste Não devias tu Igualmente Ter compaixão Do teu companheiro Como eu também Tive misericórdia de ti Indignado Seu senhor O entregou Aos atormentadores Até que pagasse Tudo o que devia Assim vos fará também Meu pai celestial Se do coração Não perdoardes Cada um A seu irmão As suas ofensas Pois é irmãos Aqui a gente pode ver O diálogo de Jesus Cristo Com Pedro Chamando a atenção dele Sobre isso E dizendo mais Que Deus Não vai perdoar Quem não perdoar Isso é grave É grave Porque nós somos colocados Numa situação de confronto É Deus dizendo assim Para mim te abençoar Você precisa perdoar E esse perdão É você tirar do coração O desejo de fazer o mal O desejo de retribuir Na mesma moeda O desejo de dar o troco Aquela pessoa Que te feriu Ou te magoou Nós queremos deixar Essa mensagem Porque essa mensagem É uma mensagem Que mexe com o nosso emocional Ela mexe com o nosso comportamento Porque Se nós não formos assim Como é que nós vamos Ser parecidos com Deus Olha aqui o que diz Marcos 11, 25 e 26 E quando eu estiver orando Se tiver alguma coisa Contra alguém Perdoe-me Para que também o Pai Celestial Perdoe os seus pecados Mas se vocês não perdoarem Também o seu Pai Que está no céu Não perdoará Os seus pecados É duro É duro né É forte É duro Deus está dizendo assim Só vou te perdoar Se você perdoar Aleluia E aí quem quer ter compromisso Com Deus Fica pensando E aí como é que vai ser Né E aí Jesus vai dizer Olha o que foi Que falou aqui Em Lucas 17 3 e 4 Presta atenção Tomem cuidado Se o meu irmão pecar Repreendo E se ele Se arrepender Perdoe-lhe Se pecar contra você Sete vezes no dia E sete vezes Voltar a você E dizer Estou arrependido Perdoe-lhe Porque o nosso comportamento Aleluia E a gente tem que ser sincero com Deus Que Deus ama a sinceridade O nosso comportamento Não é isso aqui O nosso comportamento É quando alguém Faz um mal a gente Ah se ele voltar Para pedir Tá bom tá bom Deixa para lá Mas você fecha a cara E acabou-se É difícil É verdade que tem situações Que são muito difíceis De suportar Tem situações Em que você perdoa Mas não quer mais convivência Porque não tem mais Como confiar Porque não tem mais Como conviver Mas o perdão Você tem que dar É isso que tem que entender Olha a palavra de Deus Em Colossenses 3,13 Suporte-se uns aos outros E perdoe As queixas que tiverem Uns contra os outros Perdoe Perdoe como o Senhor Lhe perdoou Perdoe como Deus Lhe perdoou Aleluia Chegou a hora Da nossa oração A hora em que vamos Falar com Deus E nessa oração Nós vamos pedir a Deus Que fale Aos nossos corações Vamos dizer para Deus Maravilhoso Pai Santo e Ateno Deus Senhor nós sabemos Que é difícil Sabemos que não é fácil Mas sabemos Deus Que o teu querer É esse sacrifício É esse coração Quebrantado Contrito Que o Senhor Não despreza Então Paisinho O nosso pedido agora É para que o Senhor Faça dentro de nós Uma transformação Grande Deus Grande Grande Pai nós estamos pedindo Em nome de Jesus Cristo Que seja feito em nossas vidas O teu querer Aquilo que agrada O teu coração Livra-nos Senhor De todos os sentimentos E todas as ações Que nós fazemos Que não te agradam Porque Pai Nós queremos viver Para fazer a tua vontade Nós queremos Senhor Viver na tua presença Sentindo Deus Na tua presença E nós sabemos Meu Pai Que isso só é possível Se nós tivermos O teu amor E para termos O teu amor de Pai Precisamos ser filhos De verdade Filhas de verdade Então Deus Hoje nessa oração Nós queremos pedir Que o Senhor entre Entre em nosso coração Traga para nossas vidas O teu agir Sim meu Paisinho O teu agir Em nossas vidas Para que sejamos Edificados Pelo poder Da tua palavra Transformados Pelo poder Do teu Santo Espírito Mesmo que venha doer Mesmo que seja difícil Senhor nos ajuda A superar a situação Nos ajuda A vivermos Na tua presença Nos ajuda A fazermos Aquilo que te agrada Porque é isso Meu Pai Que nós queremos pedir Nos transforma Em nome de Jesus Cristo E queremos pedir Pai Que o Senhor Abençoe Todos os nossos Dizimistas E ofertantes Todos os teus Filhos e filhas Que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Abençoe a todos Que desejam Abençoar a tua obra Todos os que tem Acima de tudo Compromisso com essa obra Que ora por ela E que sabe Que o Senhor Está nessa obra Que ela é do teu coração Abençoa Pai Poderosamente Em nome de Jesus Cristo Amém Amém E daqui a pouco Você compartilhando A gente está fazendo A obra de Jesus Daqui a pouco Tem um culto no lar Em nome de Jesus Vamos juntos cultuar a Deus Tá bom? Aleluia Fique na paz Uma boa semana A semana está começando Que Deus te abençoe Poderosamente No nome de Jesus Amém Fica na paz Beijo no coração Beijo nas nossas ovelhinhas É sim Aqui ó É Beijo Tchau Tchau Tchau